Só na leste, em ruas quebradas fodidas Me espetam pra não morrer na mão da polícia Só na leste, em ruas quebradas fodidas Periferia não importa o lugar Homens somente ligeira, qualquer pergunta Mãos com respeito, canos rápida E quem vai, vai atirar primeiro Acostumados, homens crânios Tomando em quadro, a grande atitude é fatal Sistema diário, papapá Quantos ainda irão matar, ratatatá Se joga, se for ligeiro, pode salvar O TVC é puxado e não conta nada